Vai, vai, vai Quando a estrela brilhar na cabeleira E o galope acordar na beira-mar A gente via canção da goiadeira Brisa, lua, no mato pra cheirar O cometa, a baguinha, a rabanha Dentro das cores da cauda Do pavanzo, zubato, suareques E batucos andaluzes de grande Coração, sai do chão, sai da sala Tenha fé no azul que está no frevo Que o azul é a cor da alegria Um cavalo, uma membi Sem relevo, um galope de olinda Pra Bahia, pra minha Bahia Minha fé no azul que está no frevo Que o azul é a cor da alegria Um cavalo, uma membi Sem relevo, um galope de olinda Que o azul é a cor da alegria Um cavalo, um galope de olinda Quando a estrela brilhar na cabeleira E o galope acordar na beira-mar A gente via canção da goiabeira Prisa a lua no mato pra cheirar E o cometa da vida rapaz Vem das cores a cauda do pavão Sanzibato, suaregues e batuques Andaluzes de grande coração, energia Vai, vai! Tem a fé no azul que está no frevo Que o azul é a cor da alegria Um cavalo, mamem, sem relevo Um galope de olinda pra Bahia Minha fé no azul que está no frevo Que o azul é a cor da alegria Um cavalo, mamem, sem relevo Um galope de olinda pra Bahia Aproveita a emenação com o Rosleira Liga pro amigo, pra amiga, pra família E vamos fazer a festa Porque essa noite é muito especial Pra todos nós E essa música